Vai me dar seu pintinho Vai me dar seu pintinho O mínimo desempregado precisando de din-din Foi trabalhar na feira vendendo passarinho Ele tinha o sabia, o correu era esquisitinho Vai me dar seu pintinho Vai me dar seu pintinho Não quero saber se ele é grande Ou se ele é pequenininho Vai me dar seu pintinho Vai me dar seu pintinho Agora eu vou perguntar, fala a verdade Aí novinho, cadê o grito dos meninos Que já liberou o pintinho Vai me dar seu pintinho Vai me dar seu pintinho O mínimo desempregado precisando de din-din Foi trabalhar na feira vendendo passarinho Ele tinha o sabia, o correu era esquisitinho Vai me dar seu pintinho Vai me dar seu pintinho Vai me dar seu pintinho Não quero saber se ele é grande Ou se ele é pequenininho Vai me dar seu pintinho Vai me dar seu pintinho Agora eu vou perguntar, fala a verdade Já é like, num dia E em novinho, cadê o grito dos meninos Que já liberou pintinho Vai me dar seu 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 pintinho Tchau, tchau.